Vamos encerrar com a aluna Juliana, ela vai ler para vocês o poema Dona Ivaldo Monte, semeador de alegria, que está no livro escrito, a biografia dele, pelo autor Diógenes da Cunha Lima. E ela finaliza o momento de hoje, depois apresentando a bibliografia, as referências do estudo que vocês fizeram. Sendo a fé do dom de Deus, nele cobrou muito mais a vida do que a teologia, e sua palavra de amigo se mostrou mais cativante do que a filosofia. No jardim de Emmaus, ele ensinou que o melhor fertilizante é a alegria. Fez do trigo e da uva, que plantou o pão e o vinho de sua eucaristia, desprezando a ostentação e a vaidade. Na incertia de exemplo e santidade, reconhece os frutos da admiração. Com a força da palavra e do sorriso, demonstrou que só encontra o paraíso quem semeia o amor e a compaixão. Francisco de Assis, canta.